E aí, Totó? Mais um Totó aqui no lixo, comendo alimento. Tem casa não, Totó? Vai jogar o lixo e vai comer o lixo aí mesmo? Lixo jogado? Aliado de barriga isso aí, cara. Perigoso, hein? Comer lixo aí, vai pra casa, rapaz. Comer uma raçãozinha, pá. Não tem, né? Não deve ter, não. Se tivesse, não tava aqui, né? Isso aí é o cachorro aí no meio do lixo, né? Comendo lixo, né? Resto de alimento aí que os moradores jogam aqui no fundo do bairro, verdes, mares. Essa é a realidade da periferia da cidade, onde muitas pessoas cobram, mas também teimam em não fazer a sua parte. O E10 aconteceu, virou notícia.